Sabe aquele turbilhão de pensamentos que vem um atrás do outro sem parar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se algo der errado? E se? E se? Essas são ruminações na cabeça das pessoas que causam um cansaço mental, uma exaustão. Esses são os pensamentos ansiosos. E é sobre a ansiedade e como controlar as crises que vamos falar hoje. Fique comigo nesse vídeo. A pessoa é entre um looping e um ciclo que não tem fim. Geralmente são pensamentos de situações ou coisas que não aconteceram e que provavelmente não irão acontecer. Mas a pessoa está rodando aquilo tudo na cabeça infinitamente. Ansiedade é uma manifestação no corpo quando a nossa mente entende que estamos em uma situação de um possível perigo de ameaça. E cada pessoa pode ter manifestações diferentes como sensação dos nervos à flor da pele, tensão muscular, irritabilidade, perturbação no sono, enjoo, vômitos, dores de barriga, tontura, entre vários outros. Em outro vídeo falei sobre as distorções cognitivas que são formas erradas que interpretamos uma situação do dia a dia e que consequentemente farão com que tenhamos emoções desajustadas. E na descrição desse vídeo você encontra o link do vídeo sobre as distorções cognitivas para que você possa assistir e compreender melhor as distorções mais comuns e identificar se você tem alguma. Ansiedade nem sempre ela é ruim, nós precisamos dela, pois ela é um mecanismo de defesa para nos prevenir de perigos. Mas atualmente nos deparamos com muito estímulo, celulares, televisão, várias notícias, competições internas no trabalho, cobranças sociais e tudo isso pode nos remeter a uma situação que o nosso cérebro identifica como perigosa e com isso podemos nos deparar com sintomas da ansiedade, mesmo não estando acontecendo nada grave ou realmente perigoso. E nesse momento o cérebro não diferenciando muito bem os pensamentos, a nossa imaginação de fatos reais, reagimos com todos os sintomas da ansiedade como uma forma de proteção. Normalmente superestimamos o tamanho do problema, colocamos como se o problema fosse maior do que ele realmente é e diminuímos nossa capacidade de resolvê-lo. E o que precisamos é ajustar melhor a nossa percepção do problema sem exagerar e sem aumentar o tamanho real desse problema, além de racionalizar sobre as evidências em torno da solução dele. Porém, com os sintomas da ansiedade, o cérebro fica confuso, será impossível racionalizar. Então a primeira coisa a fazer é interromper a crise. Essa cascata de sintomas de adrenalina na corrente sanguínea, de hiperventilação, coração acelerado. Para isso indicamos uma técnica de distração, como por exemplo, concentrar sua atenção nas coisas ao seu redor e perceber o que de fato está acontecendo naquele momento. Descrever cinco coisas que você consegue ver, cores, formas, texturas, tamanhos. Descrever quatro coisas que você possa tocar, texturas, temperatura. Descrever três coisas que você possa ouvir, som alto, som baixo, pássaro. Descrever duas coisas que você possa cheirar, aromas. E descrever uma coisa que você possa sentir o sabor doce, salgado, azedo. Ao utilizar dessa técnica de distração, irá ajudar você a desprender a sua atenção desse ciclo de pensamentos catastróficos. Parar de se auto-monitorar, de focar nas suas sensações. O que só aumenta a ansiedade. E pensar no aqui e agora. Depois, respire com calma e profundamente. Isso ajudará a diminuir o ritmo dos batimentos cardíacos. E quando passar a crise, tentar identificar os pensamentos que lhe causaram essa crise de ansiedade. Esse é o momento de analisar a situação e racionalizar sobre aquilo que aconteceu. Além disso, praticar atividade física regularmente, ter boa alimentação e treinamento de respiração diafragmática são alguns recursos que podemos adotar para prevenir e ajudar. Para que os sintomas não tomem uma grande proporção. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para receber novos conteúdos do canal Com Você Psicologia.